Oi Claudinha, com grande alegria estou aqui com a Fit Laser, mostrando as maravilhas que você pode fazer com a máquina e os acessórios, né? Que englobam todo o processo Fit Laser. E eu preparei pra esse Natal, eu preparei algumas ideias. São ideias fáceis que você faz com a Fit Laser. E eu vou falar delas todas pra vocês entenderem bem como que usa a Fit Laser. Você vai fazer muitas maravilhas, vamos lá? Então, a Fit Laser é um processo criativo que a gente fez aqui, o meu ateliê. Pra você que quer começar já um pequeno negócio na sua casa e você pode levar pra onde você for. Como que ela fica? A máquina, eu vou te mostrar os itens aqui. Tem a máquina e vários acessórios. Tem a prancheta. Tem também alguns moldes aqui. Que já pra você já começar a ganhar dinheiro. Olha só. Aqui tem o catálogo dos moldes. São vários outros itens. E aqui tem o manual, tudo explicadinho, como que você usa. Aqui tem kit flores de sucesso. São várias flores aqui. Ainda tem brinde, primeiro passo pra você, com esses moldes, pra você treinar. Fio de corte, né? A máquina fica tudo assim, protegido. Dentro de necessaire, a caneta tá ali. Aqui tem o alicate franzidor. Pinças, boleadores, sabe? Eu vou te mostrar aqui fora da maleta. Tudo que tem aqui, pra você entender melhor. Mas é muito charmosa a sua maletinha. Você pode sair com ela. Ó, vai fazer sucesso com a sua maleta. Veja bem. A máquina é assim. Fit laser. Ela tem duas saídas de corte. O fio que corta aqui e tem a caneta. Como que eu ligo? Eu ligo aqui. Tem um botão liga, desliga. Ele é deslizante pra você controlar a temperatura ideal para o seu trabalho em tecido sintético. Tecido sintético são fibra sintética. Vai do plástico até o tecido fino, grosso, feltro, cetim. São vários tecidos. Aqui. Aqui eu tenho a prancheta. Ela é forrada em silicone. Por que o silicone? Pra você fazer seus trabalhos a quente aqui. Usar até a cola quente. E principalmente usar a sua canetinha. A sua caneta, ela tem a ponta bem fininha. Aí eu quero usar. Tá ligado a máquina? Eu vou apertar esse botão. Aí ele vem pra função caneta. Aí eu vou fazer meus trabalhos aqui em cima. Não queima aqui, tá? E aqui ainda tem o suporte pra você usar a sua caneta. Pra que serve a fit laser? Fit laser serve pra fazer fuxico. Pra fazer fuxico, eu preciso de acessórios. Esses acessórios estão aqui dentro da maleta também, nesse meu ateliê. São várias modalidades. Meu ateliê é um que eu tô mostrando, mas tem várias modalidades, depende do que você quer fazer, tá? Aí tem várias argolinhas que vai montar o seu fuxico. Pra fechar o fuxico sem costura, sem agulha, sem linha, você usa o alicate franzidor, tá? Ele usa pra várias outras montagens, até pra fazer o nozinho dos laços, que tá muito na moda. Esse kit aqui é pra fazer boleados, pétalas boleadas, pra você fazer aquelas flores, sem ter necessidade de usar os boleadores tradicionais, tá? Você já faz o corte e já sai boleado. Eu tenho do pequeno até grande. Então, eu vou te atender a todas as suas necessidades. Você tem a pinça de pressão, pra que que é essa pinça? Ela é pra unir os tecidos, a hora que eu passo aqui no fio, vai selar e colar os tecidos. Eu tenho esse outro também, que é fundamental, que é pra fazer a flor de fuxico. Nesse kit vem seis tamanhos, também tá dentro dessa maleta. Além, e tem também aqui, ó, o enrolador de miolo. Isso é uma pecinha importante pra você fazer rosinhas, rococó e começar uma rosa grande também, viu? E você vai fazer os recortes sempre conduzidos por moldes. Moldes, eu tenho assim, inúmeras cartelas. Cada cartela é pra uma modalidade. Por exemplo, eu tô fazendo... Eu fiz esse suplá aqui com o Papai Noel. Eu usei o kit 213, que é pra suplá, com temas variados. Então, dentro dele tem o Papai Noel. Aí tem um moldezinho que sai perfeitinho, corte da saia sem desfiados no contorno, pronto pra você fazer esses trabalhos. Ou de colágeno, ou de costura. Aplicações em roupas, decoração, o que você imaginar. E eu tenho também vários outros acessórios pra atender as necessidades. A pinça, pinça com furo, pinça duas garras e assim vai. Fit Laser tá sempre pensando em trazer pra você o melhor, viu? Eu vou mostrar agora aqui alguns trabalhos desses de Natal que eu falei. Pra fazer a sainha do anjo, eu peguei um tule multicolorido e franzo com a mão. Junto tudo, ponho dentro do alicate, franzidor Fit Laser e passo no fio quente. Eu já tenho a parte de cima franzida. Agora eu meço a altura que eu quero e passo. Lá não vai colar o tule, não cola. Já tá pronta a sainha. Pra fazer a cabeça, eu pego uma bolinha de isopor, fazendo a modelagem de revestimento de objetos. Aí eu venho, ajeito o tecido em cima. Junto tudo embaixo, pego o alicate e passo no fio Fit Laser. Aí eu vou fazer a colagem ali. Agora eu vou recortar um retalho de renda com a caneta vazadora. Vou fazer esse contorno. Você pode escolher outros modelos e montar a sua asinha. Aí venho, recortei. Tá pronta aí. Já tá recortado. Rápido e gostoso. Agora junto dois. Dois pedaços e vou fazendo o anjinho. Pra firmar lá atrás, eu usei um laço. Que eu vou mostrar também. Agora pra fazer a mãozinha, eu dobro duas vezes o tecido. Franzo a mão. Pego o alicate franzidor fixo no lugar que eu quero. Passo na Fit Laser. Eu já tenho uma mãozinha. Junto duas. Eu já faço a mãozinha posta. Não é legal? Fica lindo o seu anjinho. Olha só. Agora pra fazer. Ainda no revestimento de objeto, eu vou revestir tampinha. Bom pra quem gosta de reciclagem. Agora eu faço do mesmo jeito que eu fiz com a bolinha. Junto tudo lá embaixo. Vou, passo. Na Fit Laser eu já tenho meu fuchico de tampinha pronto. Olha, agora é só modelar, fazer sua árvore ou outro objeto que você quiser. Pra fazer a estrelinha, eu pego o molde da estrela. Juntei um lamê com feltro e passo o contorno do molde. Vou tocando e fazendo o contorno pra montar a estrelinha. Já fica tudo unido. As duas peças. Tem vários outros moldes e modelos pra você fazer. Pra fazer esse bonequinho da neve, os membros são de fuchico. Que pra fazer o fuchico simples, você vai usar as argolas de fuchico. Que vem em cinco tamanhos. Eu tenho tamanhos alternativos também, intermediários. Você passa no fio. Olha lá. Já tá pronto. Seu fuchiquinho lindinho. Olha só. Agora, pra fazer o nariz, eu peguei um retalho de fita laranja. Dobrei. E coloquei dentro da pinça. Essa pinça é ideal pra unir tecidos. Olha só. Aí já fez a união. Sem colagem nem nada. Fez uma selagem. Legal. Pega um retalhinho. Vou rechear. Pode ser com retalho de tecido. Agora, você faz um franzidinho e passa na fit laser. São processos fáceis pra você fazer muito artesanato. Esse unicórnio, ele tá com a tiara. Esse, no caso, é uma rena. Eu fiz o chifrinho recortado. Essa orelhinha dele é a mãozinha posta, né? O fuchico de bico. E eu vou fazer o laço. Eu tenho os cílios também pronto. O molde dele. Pra facilitar você a expressão. Agora, o laço. Eu fiz a modelagem dele em cima do molde. Agora, eu vou recortar o spike de um lado. Seguindo bem o molde. E do outro lado. Aí, eu tenho o laço formado no molde. Pra manter essa modelagem, eu pego a caneta vazadora e dou uns ponteados pra poder me orientar e me orientar ali na montagem do laço. Agora, eu retiro do molde. Pego um alfinetinho e vou simular um franzido. Esse franzido, eu vou colocar dentro da pinça duas garras fitilaser. Aí, na hora que eu localizei, eu retiro o alfinete. Pego a caneta vazadora. E vou dar um ponteado ali dentro da pinça. Tá vendo? De um lado e do outro lado. Aí, eu tenho meu laço formado. Olha que legal. Olha lá, bonitinho. Sai tudo padronizado, uma gracinha. Pra fazer o nozinho, eu pego um pedacinho de fita, dobro em três, passo por cima e pego o meu queridinho alicatinho e jogo tudo pra cima pra não encostar no fio. Passo no fio quente e tá pronto o lacinho. Viu quantas coisas bonitas? Então, olha, sua imaginação vai longe com o fitilaser. Aproveita. A rosinha, eu fiz assim. Peguei um retalhinho de tecido. Vou pegando o enrolador. Enrolo umas três vezes pra formar o miolinho. Agora, eu venho deixando uma margem a cada volta. Depois que eu formei a mini rosa, eu venho com o alicate, modelo a florzinha. Você pode fazer várias outras florzinhas, viu? Fitilaser, rainha das flores. E aí, vocês gostaram? Olha, escreve pra mim, contando o que mais você gostou, o que você gostaria de ver fazendo com a fitilaser. Eu vou apresentando, tá? Tchau!